Fala galera do Vasco Mil Grau, finalmente tô aqui lançando o canal no YouTube depois de muitos pedidos de vocês e da insistência do rapaz que tá atrás dessa câmera aqui que é o meu grande amigo Murilo e esse vídeo vai ser uma pequena apresentação, né, do canal eu tive essa ideia até por conta de ter outros canais aqui no YouTube que utilizam o nome da minha página, mas que eu não faço ideia de quem são então, pô, não que eu fique puto com isso na verdade eu fico puto assim, pô, não vou me tirar da puta usando o nome da minha página tendo inscrito pra caralho então resolvi lançar aqui o meu canal pra interagir com a galera falar de jogos do Vasco, falar de coisas engraçadas que eu já vivenciei com a página tem um filho da puta tentando entrar aqui no estúdio agora, oi tamo gravando, sai daí, cara enfim, me perdi no raciocínio eu vivi muita coisa engraçada com a página, cara, e tem muita história pra contar tem a vez que o Dedé quis me processar teve a vez que o irmão do Cristiano me mandou tomar no cu falou que ia me processar também porque eu falei que o Cristiano era ruim de bola, o pior lateral esquerdo que passou pelo Vasco quis me processar, cara mas teve coisa boa também, eu conheci o Felipe Bastos ele mandou vídeo pra página mandando abraço vou botar na edição o vídeo aí, que legal Conheci a Tereza Cristina também, eu vou botar a foto aqui que foi, porra, eu sou fã pra caralho dela e foi um prazer ter conhecido ela, ela gosta da página tenho certeza que ela vai tá assistindo o canal também, então já tô mandando aqui um abraço e um beijo pra ela e... enfim, falar de coisas cotidianas do Vasco e agora, se ela corta, eu falo de outra coisa, né? porque eu não entendi aqui o time nessa situação e o cara fazendo canal no YouTube cara, esse ano vai ter muita pauta, cara, pra zoeira porque o Vasco, esse ano, se a gente não levar com bom humor, vai ser foda, cara esse canal aqui vai ser a saída pra gente, pelo menos, rir da desgraça, né? quem sabe também o time igrena, porra, vai que dá um desastre aí da vida e ganha o brasileiro, já pensou? que fodão então, bom, eu separei alguns assuntos aqui só pra ter um assunto mesmo no primeiro vídeo, porque esse vai ser mais a apresentação primeiro, falar da polêmica, né? do Milton Mendes que durante um final de semana, né? foi assistir o Fla-Flu eu, particularmente, fiquei puto pra caralho que esse filho da... desculpa, Milton Mendes mas, porra, tu não tinha que tá lá, cara porra, nada a ver, cara porra, se fosse no Camarote, beleza mas, porra, vai ficar no Maracanã mais lá porra, a gente já é chacota pra caramba porra primeiro que, porra Flamengo, Flamengo e Maracanã o que eu queria fazer? eu queria ir até o Maracanã tacar uma bomba e morrer todo mundo o Milton Mendes ia tá lá e ia morrer junto, cara inocentemente isso não faz sentido o cara tá lá mas depois ele pediu desculpa e se explicou foi até fofo na desculpa fiquei até comovido com o pedido de desculpas dele porque ele é um gênio dele, mano, né, cara? é um fofinho e... vida que segue, né? tem que estudar bastante os adversários mesmo porque, porra nossa, time esse ano meu Deus estreia Vasco Palmeiras domingo Allianz Parque a gente já, porra caralho a gente já vai pegar o Palmeiras de cara, mano meu Deus do céu é muito azar pra uma instituição só, né? essa instituição clube de regatas mas quem sabe quem sabe eu vou tá lá no Allianz Parque não sei se vai dar pra gravar qualquer coisa mas vou tentar pelo menos um videozinho da torcida e tal pra botar aqui no canal espero que eu dê sorte pro Vasco e... enfim avisem aí pra todo mundo que agora temos um canal no YouTube divulguem porra se inscreve aí eu acho que essa porra agora ainda tá com oito inscritos ainda porra, pelo amor de Deus vou começar a divulgar nas redes sociais e espero que dê certo e um grande abraço a todos saudações das caínas quer fazer alguma intervenção aí câmera? falar alguma coisa? se inscreve no meu canal vai tá aí no finalzinho do vídeo é isso aí, garoto pô tem muita história engraçada pra contar aqui eu lembrei de uma outra agora mentira, não lembrei não tá escrito aqui esqueci de falar ah, teve a história da Rádio Alvorada que muita gente me conhece como Roberto Júnior da Rádio Alvorada que eu inventava notícias sobre o Vasco e a imprensa caía cara, saia notícia na Globo.com de coisas falsas enfim isso aí até o próximo vídeo você acha bonito isso? não, pá tá mas sabe o que que é o foda? é porque nessa época eu era um vagabundo, né cara não fazia nada só assistia o jogo do Vasco ficava na internet a gente inteira e depois eu comecei fazer faculdade, né inclusive a gente tá aqui agora na faculdade fazer faculdade de jornalismo e porra eu inventava notícia que credibilidade que eu vou ter daqui uns anos quando eu tiver formado as pessoas ah, aquele é o babaca que inventava notícia mas enfim eu posso procurar um emprego aí porque tem jornalista também que fica inventando plantando coisas sobre o nosso machão da gama não tá no gibi então show se inscreve no canal por que que eu fiz assim se inscreve no canal? se inscreve no canal aqui ó dê um like compartilha no Instagram Facebook porra toda e até a próxima e porra claro também que eu não posso esquecer de pedir sugestões né cara o que vocês gostariam de ver gostariam de que eu fizesse mandar fazer merda valeu abraço porra eu esqueci que eu prometi pra uma galera que me dá moral aí nas redes sociais que eu ia mandar um abraço mandar um abraço aí pro Casimiro que é um moleque fodão que tá aí no no esporte interativo e cara ele não gosta que fala que é do Renate Rutz mandar um abraço também pro Cristóvão Borges não técnico é o fake do Cristóvão que é um mito aí também do Movascaíno cara a gente tá nesse fundo verde aqui sei lá meu bota aí em São Januário agora vou mandar um abraço especial aqui de São Januário pro meu amigo Cauã pro meu amigo Bruno que são dois parceirões aqui um dos dois grandes vascaínas aqui de Angra dos Reis e agora bota aqui no no escritório a gente botou no escritório que é agora não tem mais ninguém pra eu mandar um abraço agora não que eu me lembre então um abraço pra todo mundo que tá assistindo esse primeiro vídeo espero que não tenha ficado muito zoado porque tô com vergonha mas eu vou me soltando aí com o tempo valeu saudações vascaínas é nóis ficou a merda não ficou